Olá Peterson, um abraço, bom dia a todos da TV Diário do Sertão. A informação de hoje aqui de Pombal é o resultado de uma vistoria realizada no final de semana, no último domingo, pelo DETRAN e Ministério Público, nos veículos escolares, que fazem o transporte de alunos das redes municipal, estadual e também estudantes universitários em oito municípios aqui da nossa região. E o resultado do amigo Peterson não podia ser mais desastroso. Dos 44 veículos fiscalizados, 32 foram reprovados. Em Pombal, dos 15 levados pela Prefeitura, 10 não passaram pela análise. Consequentemente, esses veículos ficam impedidos de circularem por rodovias federais principalmente e correm o risco de serem apreendidos em fiscalizações da polícia rodoviária. Consequentemente, a situação deixou apreensiva diversos estudantes que precisam diariamente do transporte. A Prefeitura alega que há exagero nas exigências por parte dos órgãos fiscalizadores. Bom dia pra você, Peterson! Amanhã a gente volta aqui de Pombal, Naldo Silva! E a gente volta aqui de Pombal, Naldo Silva! E a gente volta aqui de Pombal, Naldo Silva! E a gente volta aqui de Pombal, Naldo Silva! E a gente volta aqui de Pombal, Naldo Silva! E a gente volta aqui de Pombal, Naldo Silva! E a gente volta aqui de Pombal, Naldo Silva! E a gente volta aqui de Pombal, Naldo Silva! E a gente volta aqui de Pombal, Naldo Silva! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto